Passagem de Zorro, não quero não! Olha o seguinte, essa música tá sucesso. Vocês aí do YouTube, fiquem ligados, porque a coreografia é difícil pra caramba. Vai chamar? Vem, pois aí! Ei, cê quer sair? É o meu! Não quer poder? É o meu! Cê quer perder? É o meu! Tu quer bater? Eu não quero, não posso não! Tja mulher, louca anão, quero não posso não! Vamos! Eu não quero, não posso não! Tja mulher, louca anão, quero não posso não! Tja, tja! Eu não quero não, posso não Eu não quero não, posso não Eu não quero não, posso não, posso não Eu não quero 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 não, posso não Mugano, Mugano! Eu não posso não, quero não, minha mulher não deixa não, quero não, posso não... Eu não quero não, minha mulher não deixa não, quero não... Júlio, bom! Eu não quero não, posso não, minha mulher não deixa não... Isso é o raiz do Elim! Júlio! A CIDADE NO BRASIL